E hoje pela manhã o Ministério Público de Goiás deflagrou a operação Alicerce. Levantamentos apontaram fraudes em inscrições de famílias de baixa renda em programas de moradia popular administradas pela Agência Goiana de Habitação. A organização criminosa chegou a movimentar mais de 1 milhão e 200 mil reais e tem até ex-vereador de Goiânia suspeito de envolvimento no esquema. A organização fraudava a inscrição de famílias de baixa renda em programas de moradia popular mediante o convênio com a Agência Goiana de Habitação. A organização atuava por meio de uma associação sem fins lucrativos chamada Sociedade Habitacional Comunitária. Segundo a investigação do Ministério Público Estadual, o esquema era comandado pelo ex-vereador de Goiânia, Maurício Beraldo. O foco de atuação deles, desse grupo, é que eles cobravam valores dessas pessoas de baixa renda indevidamente. Porque a partir de 2011, o Estado assumiu toda a construção dos loteamentos, principalmente do João Paulo II. Mas mesmo assim, como havia um convênio entre a SHC e o Estado, e a AGAB, a SHC elaborava essa primeira lista e, posteriormente, encaminhava para a AGAB. Mas para elaborar essa lista, de muitas pessoas, eles cobravam esse valor que chegava até a 15 mil reais. Foram cumpridos oito mandados de prisão temporária, nove de busca e apreensão e quatro de condução coercitiva e sequestro de bens deferidos pela Justiça, no valor de até 2 milhões de reais. Entre os presos estão o ex-vereador Maurício Beraldo, a esposa dele, Maria Aparecida Beraldo, que é a atual presidente da Sociedade Habitacional Comunitária, a tesoureira, cunhada do ex-vereador e o ex-presidente da Associação, Pedro Bezerra. E o pior de tudo é que muito desse dinheiro que essas famílias carentes depositaram na conta da SHC foram parar, e nós comprovamos documentalmente, nas contas pessoais dos investigados. Mais do que isso, além das contas pessoais dele, em pouco mais de dois anos, houve mais de 1 milhão e 200 mil reais em saques da conta da SHC, que é o que nós vamos apurar agora para onde foi esse dinheiro dessas famílias, como eu disse, que não receberam casas ainda e muitas correm risco de não receber. Segundo as investigações do Ministério Público, cerca de 500 famílias teriam sido prejudicadas com essas fraudes, mas esse número pode ser muito maior. Tem várias vítimas ainda não identificadas, aquelas que foram identificadas, essa identificação partiu da análise da movimentação bancária, então as pessoas que estejam assistindo ou ouvindo os programas, instar realmente a população a nos procurar e restringir que o objeto direto da investigação é o loteamento João Paulo II. Eu vou passar o telefone, é 3243-8581, é o telefone direto do GAECO, a pessoa pode entrar em contato, várias pessoas já nos procuraram. A operação Alicerce foi realizada em parceria com a Polícia Civil e Militar. Alguns dos presos foram encaminhados para a casa de prisão provisória ainda de manhã. Eles vão responder por organização criminosa e corrupção passiva. E a AGEAB, a Agência Goiana de Habitação, enviou uma nota aqui para a PUC-TV, esclarecendo que não é alvo da operação Alicerce, portanto a agência não está sendo investigada, mas que mesmo assim tem colaborado com o Ministério Público ao apresentar todas as informações requeridas sobre a construção das unidades habitacionais do empreendimento denominado Residencial João Paulo II. A AGEAB informa que não cobra qualquer tipo de taxa em inscrições aos programas de moradia executados pelo Estado, assim como também não permite venda, sessão ou aluguel dos imóveis que tenham recursos públicos estaduais na construção.